Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Madalena e no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, muito mesmo, vai ser tipo o vídeo mais especial do meu canal. Não sabem porquê? Porque nós vamos dançar à televisão! Vamos hoje à TVI, vamos dançar ao programa em família e eu vou-vos mostrar o backstage. Está a ser um dia muito divertido, vai ser muito divertido. Acabámos de entrar na TVI, com o carro! Meninos, imaginem, tiveram-nos a medir a febre e aquilo passou pela testa dos famosos. Ui, que importante! Isto é muito importante! Já fizemos o teste, demos negativo, freeze! Está ótimo! Está perfeito! Vem-nos andar aos beijos numa salsão! Pronto, estamos aqui na TVI! É muito emocionada! Porra que borraste a cara! Não, 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 não! Olha, nós já acabamos de almoçar, agora estamos aqui no corredor, com a Cristina, o Atar, com a... E aqui, isso foi da novela. Pois foi. Olha ela aqui também. Olha lá, eu estou aqui ao pé da Rita Pereira, somos bastante amigas. Agora estamos aqui à espera de ser maquilhadas. Então, para nos chamarem, é isso. O que é que vocês estão a sentir de estar na TV? Boa, é fixe. Nós já vimos alguns famosos... O Boa, é deles! Vimos, vimos! Vimos a Bimbinha Jardim! Nós ficámos assim um bocado apervalhadas quando ela veio, por isso, certeza que está a ver este vídeo. Não, eu acho que ela está a ver. Faz mal, nós não estamos a dizer mal dela, eu adoro a Bimbinha Jardim. E é isso. Quando nós tivermos alguma coisa interessante mais para dizer, nós falamos com vocês. Giras! Então, malta, já nos penteámos. Eu e elas, as outras ainda estão a pentear. Vais ser os vossos penteados? Atrás, querida! Linda, maravilhosa! Pronto! Então, acabamos agora de nos maquilhar. Esta luz também não está muito boa para mostrar, mas... Pronto! Vamos assim... E é isso. Ainda é cedo. Eu não sei bem como é que isto logo vai ficar, porque eu gravo um bocado, depois não gravo coisa... Mas sempre tento compreender, não é? Isto não é fácil. Bem, malta, já estamos vestidas. É sim, estamos à espera. Nós só dançamos às sete e meia, são seis e meia. Mas nós queríamos nos certificar... A cidade... Nós queríamos nos certificar que estava tudo ok. Agora vamos tirar mais fotografias. Vamos conhecer o Rubén Rua e a Maria Sequeira. Oh, meu Deus! Imaginei! Isto é um corredor e o estúdio é mesmo lá a frente. Por isso... Está quase. Estão nos vossos, mas estou muito feliz mesmo. Não tinha. Tem um, mas o que a gente faz parte desta dança é que tem uma cemera? Eu gosto de sonhar bem em longevidade, mas também traçar estas... Estão me ensinar bem em longevidade, mas também traçar estas... Estão me ensinando por aceitio. Estão me ensinando. Têm um! A CIDADE NO BRASIL Música Vocês têm dois sonhos. Vamos começar por aí. Um, realizaram hoje já. Está incrível. Nós estamos muito gratas por esta oportunidade. Estamos muito felizes de estar aqui. Estão a ser super simpáticos connosco. Estamos a realizar este sonho hoje. Incrível. Corre o nosso segundo sonho. É, foi realizado. Obrigado a nós. Obrigado a nós porque foi um momento maravilhoso e dançou muito isso em bem. Foi um momento muito bonito mesmo. O nosso segundo sonho é continuar a crescer, a evoluir enquanto pessoas, enquanto grupo e espalhar o nosso salário por Portugal inteiro e pelo mundo. Muito bem. Muito bem, Sra. Senhora. Haja muito sol. Vamos mesmo agora dançar. Eu estou a tremer. Isto correu tão bem. Eu não estava à espera. A sério. Estamos tão felizes. Meu Deus. Estou feliz. Bem, malta. Já estou em casa. Estou tão feliz. Estou feliz. Estou feliz mesmo. Correu tão bem. Estou tão grata por esta oportunidade que tive. A sério, não tenho noção. A TV foi impecável connosco. Eu adoro aquele canal. Adoro aquelas pessoas. Foram impecáveis todos os da produção. São super simpáticos. Toda a gente. Eu não sei bem como é que ficou este vlog. Eu tentei gravar ao máximo, mas também estava muito nervosa. Então, não sabia bem o que é que havia de fazer. E também tivemos muito tempo à espera, que é normal. Por isso, não sabia como é que vai ficar este vlog. Se sair para o ar e não estiver assim com a melhor qualidade de todas, peço desculpa. Mas saiu é mesmo porque eu quis partilhar este dia convosco. E quero guardá-lo para sempre no meu coração. Estou tão feliz. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Subscrevam. Essas coisas todas. Beijinhos.